E voltamos com mais um boletim de ano e hora PNP Foram apresentados alguns profissionais que fazem parte do programa Mais Médicos E que vão trabalhar aqui em Sergipe Cinco médicos vão trabalhar em Aracaju, a maioria deles são sergipanos Eram oito, mas como também fizemos um processo seletivo Com esses cinco a gente completa todas as vagas E a gente fica com todas as equipes, 137 equipes completas E aí eles já foram, três desistiram Três profissionais médicos, um esteve aqui hoje e desistiu Porque ele é um especialista na verdade E outros dois, um fora do país e a outra que está de licença de gestação E que não vai poder assumir No próximo dia 16, outros profissionais devem chegar a Sergipe Para trabalhar no interior do estado E voltamos em instantes com mais um boletim de ano e hora PNP Até lá